Bom, como pai eu aprendi a valorizar pequenas conquistas. Minha esposa está grávida ainda, mas mesmo assim já mudou bastante coisa na minha vida, eu já tenho aprendido bastante coisa, principalmente o desprendimento, os meus planos, os nossos planos como família mudaram bastante. É difícil destacar uma única coisa ou dizer em meia dúzia de palavras o que eu aprendi como pai, o que ela me ensinou. Assim que eu descobri, o meu maior susto nem foi uma preocupação financeira, uma preocupação até de se eu ia conseguir cuidar ou não, porque bilhões de pessoas têm filho e a maioria consegue e não é possível que eu não vou conseguir. Ser pai é amar, é educar, é dar bronca na hora que tem que dar bronca, é dar parabéns na hora que tem que dar parabéns, é vibrar com cada pequena vitória. entendi um pouco o que foi esse aprendizado dos meus pais. Foi de descobrir que não sou eu, não é minha esposa que vai criar nele um misto de nós dois. Ele é uma outra pessoa que está se desenvolvendo, que está aprendendo, que está definindo o que gosta, o que não gosta, o que quer e o que não quer. É aprender que cada ser humano é único, a mesma forma que você educa um filho, não necessariamente funciona para o outro. Bem, não é exatamente um aprendizado, foi mais uma descoberta, eu descobri o quanto eu consigo ser uma pessoa super. As pessoas falam que as prioridades vão mudar, e na verdade elas não mudam, elas ficam claras. Ser pai foi algo que mudou a minha vida, a gente, eu e minha mulher, a gente não estava preparado, e recebemos a notícia e a gente teve que se preparar. E foi engraçado como tudo aconteceu tão rápido e mudou nossa vida da água para o vinho. Justamente ter um exercício de humildade, né, que a gente na relação com o filho, desde pequenininho e mesmo à medida que ele vai crescendo, você não consegue fazer nenhuma das coisas se não tiver uma relação de amor, de carinho, de confiança. Mas a minha maior preocupação foi de se eu conseguiria continuar sendo um bom profissional, mas também ser um bom pai. Muitos pais aí que eu conheço, que sejam amigos, enfim, todos dizem que uma hora, quando nasce, vai cair a ficha. É a paciência. Eu acho que depois que me tornei pai, eu me tornei uma pessoa com muito mais paciência. Principalmente paciência, mas hoje eu posso afirmar com certeza que eu sou uma pessoa muito melhor. Os nossos planos mesmo, como família agora, eles todos incluem o Bernardo. Eu gosto de uma frase do Piangers que diz que todo mundo deveria ser pai para amar alguém mais que a si mesmo. Então é isso que a gente está vendo nesse momento. Não sei, eu acho que é realmente o que dizem de tu conseguir amar mais do que a si próprio. Outra coisa é o amor. A gente acha que não seria capaz de amar tanto uma pessoa como a gente ama um filho. Eu acho que só se descobre isso sendo pai. A forma que eu amo ela hoje é uma forma que eu nunca amei ninguém na minha vida. O sono não é tão importante assim para mim, né? É muito mais importante para mim que ela durma bem, que daí eu acordo bem. Ao contrário da maioria dos paradigmas, eu consigo dormir bem, eu consigo trabalhar bem, eu consigo dar carinho, eu consigo viajar com ela. A gente tem meta de viagem, inclusive. E ter mais foco e ter mais humildade foram os maiores aprendizados que eu tive como pai até hoje. A gente até fica um pouco mais humilde a respeito das nossas convicções e do nosso direcionamento. E é bem, bem fantástico, assim, na real, sabe? Ela nem fala ainda e rapidinho a gente já consegue entender o que ela quer, entender o que ela precisa. E fala, papai. Eu te amo. E o beijo. Papai, eu te amo. Alice, bate palma para o papai. Bate palma. Eee! Eu te amo, papai. Tchau, pai. Eu te amo, papai. Manda um beijo agora. Beijo, tchau. Pai, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.